Bom dia. Cresce a preferência por picapes cabine dupla. O mercado de picapes segue em ritmo mais acelerado do que o de automóveis, com crescimento de 60% em vendas no acumulado de janeiro a maio deste ano, quando totalizou 145 mil emplacamentos ante os 90.600 do mesmo período de 2020. Já a demanda por carros teve alta de 25,5% em idêntico comparativo com 670.887 licenciamentos este ano contra os 534.515 dos primeiros cinco meses de 2020. Dados da Anfave indicam grande predominância das picapes com cabine dupla. A alta nas vendas nesse caso é de 61,7% até maio, enquanto a demanda por modelos de cabine simples cresceu 53,2%. Com isso, a configuração cabine dupla já tem participação próxima de 70%. Dentre as picapes pequenas, a Fiat Strada está em primeiro lugar, a segunda colocada é a Volkswagen Saveiro e a Montana da GM é a terceira. O segmento das picapes grandes é maior do que as das pequenas. Nesse caso, houve crescimento de 35,7% em idêntico período de 2020. No TV Auto Nordeste de hoje, você vai ver em televeículos, teste da van elétrica e transito. Deficiente visual foi navegadora em um rali. Via Bahia vai sofrer intervenção federal. Carros mais vendidos ficaram até 20% mais caros. Em dicas e serviços, qual é a melhor tração para o seu automóvel? AWD, FWD ou RWD? Em auto e teste, quais são os carros elétricos vendidos no Brasil? Em da pesada, Volare lança a linha New Attack. Em duas rodas, envelopamento é uma solução para proteger a pintura. E em importados, lançamento do novo Tesla Moderno S. Você está ligado? Por um TV Auto Nordeste, já está no ar. Teste de durabilidade da e-trânsito versão elétrica da van comercial da Ford. Ela que será lançada na Europa no início do ano que vem. As provas realizadas na Europa e nos Estados Unidos incluem condições extremas de rodagem e de clima para simular 10 anos de uso pesado em apenas 12 semanas. A van enfrentou a câmera de testes ambientais da Ford em Colônia, na Alemanha, e pisos irregulares no campo de provas da empresa em Lomel, na Bélgica. O objetivo foi recriar os efeitos de mais de 240 mil quilômetros de rodagem ou 10 anos de trabalho para saber se a vanha elétrica é durável. Na câmera de testes ambientais, os engenheiros submeteram a e-trânsito a mais de 40 graus. Durante duas semanas, usando 28 refletores com lâmpadas de 4 mil watts. Também a van teve de provar ser capaz de rodar a 35 graus negativos totalmente carregada e em estradas a 2.500 metros de altitude. Os testes de confiabilidade do motor incluíram seu funcionamento ininterrupto por 125 dias. A empresa anunciou que até 2024, toda a sua linha de veículos comerciais na Europa vai oferecer versões elétricas ou híbridas, plug-in, que devem responder por dois terços das vendas até 2030. Deficiente visual foi navegadora em um veículo de Rally. A Mitsubishi Cup Rally Cross Country de velocidade promoveu uma ação inédita nas dependências do autódromo velocitar no interior de São Paulo. Em uma experiência única e sensitiva, a atriz e cantora carioca Sarah Bentes, deficiente visual, experimentou a adrenalina de atuar como navegadora do piloto multicampeão da modalidade Giggs Spinelli. Para a ação, Sarah recebeu uma planilha de navegação especialmente produzida em Braille, que permitiu a ela dar orientações para o piloto percorrer trechos do desafiador circuito de mais de 25 quilômetros, localizado em Mojiga e Iguaçu, interior de São Paulo. Confesso que estava com bastante medo de entrar no carro. Era uma experiência muito nova para mim, mas estar como navegadora em uma pista de Rally me trouxe as melhores sensações possíveis. Consegui sentir coisas que eu nunca havia sentido antes na vida, conta Sarah. A ação foi registrada com o objetivo de mostrar que ações de inclusão podem ser promovidas em qualquer atividade. Para a Giga, responsável pela organização da prova e pentacampeão do Rally dos Setões, foi uma emoção indescritível poder viver essa experiência junto com a Sarah dentro do carro. Foi emocionante poder ouvir da Sarah o que ela estava sentindo naquele momento. Mais do que a experiência em si, tive o prazer de conhecer uma mulher tão talentosa, corajosa e especial como a Sarah. Via Bahia pode ser o primeiro caso de intervenção federal em uma concessão. Estamos planejando uma intervenção na Via Bahia. Pode ser o primeiro caso de intervenção federal em uma concessão. A gente deve assumir o controle da concessão e varrer do mapa aquela concessionária porque é um deboche o que a Via Bahia faz com a população. Disparou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em audiência na Câmara dos Deputados, na terça-feira, dia 22. Ele classificou como deboche a proposta da atual concessionária das BR-116 e 324 em passar de R$ 2,00 para R$ 14,00 o valor do pedágio. O aumento seria para a execução de investimentos previstos em contrato e até agora não realizados. Não vamos aceitar isso. É um tapa na cara do usuário, disse. Segundo o ministro, a empresa arrecadou 90% das receitas previstas no plano de negócio, mas não executou qualquer obra condicionada em contrato e só fez 30% dos investimentos previstos por meio de fluxo de caixa marginal. A inadimplência e o não cumprimento das obrigações contratuais originaram uma batalha jurídica, cujas primeiras decisões da corte arbitral canadense foram favoráveis à União. A Via Bahia é um caso sério. A pior concessão no Brasil não dá mais para suportar, resumiu Tarcísio de Freitas. Carros mais vendidos ficaram até 20% mais caros em 10 meses. Os aumentos de preços de veículos zero quilômetro continuam em curva acentuada neste segundo semestre de 2021. A Kelly Blue Book Brasil calculou qual foi a variação média dos preços dos 10 carros mais vendidos atualmente e descobriu que, de toda a lista, apenas dois modelos tiveram reajustes abaixo dos 10% no período. Seguindo o ranking de emplacamentos acumulados de 2021 da Fenabrave, a KBB Brasil aferiu preço zero quilômetro médio, portanto, somando os preços de todas as versões de cada modelo e dividindo o valor pela quantidade de versões de cada um, dos 10 modelos mais vendidos em setembro de 2020 e comparou os resultados com o mês de junho deste ano, usando a mesma metodologia de apuração. Vale destacar que foram considerados apenas os preços referentes aos anos modelo 2021 de cada veículo. Por este cálculo, foi apurado que, nos últimos dez meses, o Jeep Renegade foi o carro com a maior média de reajuste de preço dentre os dez mais vendidos de 19,35%. A outra ponta, o Chevrolet Onix, foi o modelo com a menor média de aumento da lista, com 5,71% de variação. Vejamos, Jeep Renegade, 19,35%, Volkswagen Gol, 16,89%, Fiat Argo, 16,82%, Hyundai Creta, 16,82%, Jeep Compass, 12,75%, Fiat Mobi, 12,71%, Chevrolet Tracker, 11,58%, Hyundai HB20, 11,56%, Chevrolet Onix Plus, 6,55% e Chevrolet Onix, 5,71%. AWD, FWD ou RWD? Você sabe o que é isso? Qual a melhor tração para o seu automóvel? Na verdade, os termos referem-se a sistemas distintos que produzem resultados diferentes não só na experiência de condução, mas também no que toca a segurança. De forma sucinta, o sistema de tração AWD permite uma maior adaptação a todos os terrenos, enquanto o FWD é mais econômico. O sistema AWD tradicionalmente é usado por automóveis que possuem tração integral permanente, ou seja, está sempre ativo. O sistema AWD significa All Wheel Drive. Um sistema de tração às quatro rodas inteligentes consegue determinar o nível de aderência, o equilíbrio nas curvas e as respostas necessárias em condições de chuva, tempo seco, gelo e em diferentes pisos. Esta tecnologia envia tração para o eixo dianteiro ou traseiro conforme as necessidades. Esse sistema garante um comportamento muito bom e uma maior eficiência. A baixas velocidades, o sistema AWD concentra-se em melhorar as manobras em superfícies escorregadias ou em altos níveis de torque. Para fazer isso, monitora a forma como o condutor conduz e ajusta-se constantemente. Sistema FWD, vem do inglês Front Wheel Drive. É o tipo de tração de automóvel terrestre, onde as rodas dianteiras são as motrizes. Como o motor e as rodas motrizes estão na frente, não há necessidade do uso de um eixo cardan para transferir a tração para o outro lado do automóvel. O peso do motor sobre as rodas da frente também ajuda na aderência. No entanto, raramente carros potentes utilizam a tração dianteira, por causa da transferência de peso para as rodas traseiras numa aceleração. Sistema RWD. A tração traseira, abreviada por RWD, vem do inglês Rear Wheel Drive. É o tipo de tração de automóveis terrestres, onde as rodas traseiras são as motrizes. Nos automóveis, normalmente coloca-se o motor na frente do automóvel e as rodas motrizes são as de trás, configuração conhecida como motor dianteiro, tração traseira. Também existe a configuração onde o motor fica no meio do automóvel, motor central, tração traseira. No geral, podemos dizer que, tendencialmente, o sistema AWD permite uma condução mais desportiva e despreocupada, mas que, apesar do sistema computadorizado para diminuir os consumos, acaba sempre por gastar mais do que um automóvel com tração FWD. Por outro lado, o sistema FWD está mais habilitado à poupança, quer nos consumos, quer em manutenção e desgaste de vários componentes. Ainda assim, a performance nunca será tão boa em situações de piso escorregadio e poderá tornar-se perigoso de conduzir no limite. Você sabe quais são os carros elétricos que tem no Brasil? Você sabe quais são os carros elétricos? Confira quais são os modelos disponíveis, seus preços e autonomia. Jack e EV20 É atualmente o carro elétrico mais barato do Brasil. Ele tem 68 cavalos de potência máxima e 21,9 kgfm de torque máximo. A autonomia é de 400 km. A velocidade é de 113 km por hora. O Jack e EV20 tem tração dianteira e custa R$ 159.900. Renault Zoe Principais equipamentos do modelo 4 airbags, freios ABS, controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração, monitoramento eletrônico da pressão dos pneus, sistema Isofix, sensor de chuva, piloto automático assistente de partida em rampa. Autonomia máxima a 300 km. Preço R$ 203.678 a R$ 205.678. Kaoa Chery Arizo 5e O único sedã da categoria no Brasil. Os equipamentos DRL, controle de tração e estabilidade, Isofix, sistema Keyless e partida sem chave, ar-condicionado digital, câmera de ré e sensor de estacionamento. Autonomia máxima a 322 km. Preço R$ 160 mil. O Jack e EV40. Os principais equipamentos são Freios ABS, distribuição eletrônica de frenagem, monitoramento eletrônico das pressões dos pneus, assistente de partida em rampa, ar-condicionado automático, monitoramento e controle de funções à distância, com aplicativo de celular exclusivo e central multimídia com câmera 360 graus. A autonomia é de 300 km. Custa R$ 225.900. Nissan Leaf foi lançado em 2010, o veículo elétrico mais vendido do mundo. Equipamentos do carro, alerta de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, assistente de mudança de faixa, assistente de partida em rampa e o sistema e-pedal. Autonomia máxima, 389 km. Preço R$ 259.900. BMW i3. Foi o primeiro elétrico a ser vendido no Brasil. Autonomia de 290 km. Com a energia do extensor, ele pode rodar até 440 km. Os principais equipamentos são sistema de funções remotas, BMW Connect, frenagem automática em ciclo urbano e assistente de estacionamento. Preço R$ 279.950. Chevrolet Bolt. Ele tem 240 volts e pode alimentar a bateria com cerca de 40 km a cada hora de carga. Autonomia de 416 km. Os equipamentos são 10 airbags, câmera de ré, câmera luz retrovisores, alerta de colisão frontal, frenagem automática para pedestre e assistente de permanência em faixa. O preço R$ 274 mil. Jaguar I-Pace. O SUV elétrico tem tração nas quatro rodas e pode chegar a 100 km por hora em 4,8 segundos. Os principais equipamentos do I-Pace são central multimídia avançada, Touch Pro Duo com duas telas, modos de condução, painel de instrumentos de 12 polegadas digital, Autonomia 470 km. Preço R$ 452.200. Audi e-tron. É o primeiro modelo totalmente elétrico a ser produzido em série pela Audi. Conta com faróis full LED digital matriz, carregamento dos dois lados do veículo, carregador de celular por indução e novos desenhos de roda. O modelo carrega até 11 kW nos carregadores AC. Autonomia máxima, 436 km. Na versão Performance R, R$ 529.990. E na Performance Black, R$ 569.990. Na versão Sportback, parte de R$ 559.990. Mercedes-Benz EQC. É o primeiro elétrico da Aleman no Brasil. O Mercedes EQC tem potência culminada de 408 cv e torque de 77,5 kgfm. No pacote de energia, consta um carregador doméstico, Wallbox, Garantia de 3 anos de manutenção pelo mesmo período. Autonomia, 471 km. Preço, R$ 477.900. Porsche Taycan. É o mais caro dos carros elétricos do Brasil. Potência, 680 cv. Torque, 86,6 kgfm. Autonomia, 470 km. Velocidade máxima, 260 km por hora. A bateria, 93,4 kWh. Preço, a partir de R$ 909 mil. Você vai ver agora o New Attack da Volari. Envelopamento protege a pintura. E o novo Tesla modelo S. Segura aí. A Volari lançou os micro-ônibus New Attack 8 e New Attack 9. A marca da Marco Polo apresentou os produtos produzidos na fábrica de São Mateus, no Espírito Santo. Os dois modelos são encontrados nas configurações escolar, executivo, fretamento, rural e unidades especiais com largura de 2.200 mm a 2.320 mm. E capacidade para transportar até 44 passageiros. Componentes em plástico de engenharia reciclável foram adotados para que os veículos sejam mais sustentáveis. Os para-choques e para-choques de grade frontal são novos. E o New Attack 8 oferece três opções de altura de saia. Segundo a Volari, os dois micro-ônibus também entregam maior vida útil da bateria e menor consumo de combustível. Os motores podem ser o Cummins ISF 3.8 de 152 e 162 cv ou o Mercedes-Benz OM 920 LA com 156 cv. Envelopamento é uma solução. Para customizar e proteger a pintura, o envelopamento é uma solução. Com a aplicação de novas tecnologias no desenvolvimento dos filmes para envelopamento, a cada ano, esses produtos ganham atributos que vão além da personalização de carros e motos. Essas películas trazem como benefício a versatilidade na aplicação e a proteção da pintura contra o desgaste do tempo e pequenos impactos. Para quem quer modificar a aparência, ela proporciona maior aderência e conformação ao redor de curvas, instalação mais rápida, sem bolhas e resultados acima do esperado, mesmo após o uso prolongado. Com tecnologia auto-regenerativa, o SPF é um filme de poliuretano composto por multiplas camadas, adesiva central, de cobertura e proteção. A primeira delas adere de forma firme e segura à superfície, porém de forma fácil remoção ao final da vida útil. A segunda é uma base forte e flexível, feita de poliuretano, que garante aspecto uniforme e resistência aos impactos de longo prazo. A camada de cobertura é a primeira linha de defesa resistente, de auto-regeneração e com revestimento de alto brilho. E por fim, a de proteção é uma camada PET, utilizada para proteger a superfície da película no momento do seu manuseio. O SPF apresenta proteção contra raios UV, com eficácia de até 8 anos, que previne o desbotamento da cor, excelente transparência e alta propriedade hidrofóbica. O que facilita a limpeza. O trabalho deve ser realizado por profissionais para garantir um desempenho e qualidade do produto. Você vai conhecer agora o novo Tesla Plaid. Lançamento do novo Tesla modelo S. A norte-americana Tesla apresentou o Plaid, versão atualizada do modelo S, lançada há quase uma década, e que agora, mais uma vez, se candidata a carro de luxo mais rápido do planeta. Esteticamente, no entanto, o sedã é praticamente o mesmo de quando foi apresentado em 2012. Como de costume, Elon Musk, CEO da Tesla, disse que seu novo produto está bem à frente dos potenciais concorrentes e que foi projetado para um futuro de carros integralmente autônomos. Carros de energia sustentável podem ser os mais rápidos, os mais seguros, os mais incríveis em todos os sentidos, disse o polêmico criador da Tesla durante a apresentação realizada na fábrica de Fremont, na Califórnia, onde entregou as primeiras 25 unidades. Sem meias palavras, acrescentou, é um modelo S-Plate, mais rápido do que qualquer Porsche, mais seguro do que qualquer Volvo. O modelo equipado com três motores elétricos desenvolve 1.020 cavalos, acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 2 segundos e pode alcançar a velocidade de 320 km por hora. A autonomia com a carga de bateria está estimada em 628 km, mas em apenas 15 minutos na tomada, o plate pode rodar 300 km. Bom, o TV Alto Nordeste está chegando hoje ao seu final. Na próxima semana você vai ver em televeículos, o Mercedes-Benz vai ser a primeira a usar ácido livre de CO2. Os novos Mitsubishi Outlander e Outlander Sport. Cinco carros híbridos mais baratos do Brasil. Tecnologia LED e motocicletas. Em dicas e serviços, você sabe o que é Crash Test? Em alto e teste, lançamento do Renault Captur 2022. Em da pesada, coletiva da Scania, balanço do primeiro semestre. Em duas rodas, Honda CG 160 Titan 2022 comemora 45 anos de produção. E em importados, arranja Raptor Special Edition. Então, para falar com o TV Alto é fácil. O nosso e-mail é tvaltobahia.gmail.com Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é www.tvaltoweb.com.br. Não esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br tvaltobahia. No Facebook, é facebook.com.br programatvauto. E no Instagram, é instagram.br tvauto. Bom, até sábado que vem. Se Deus quiser, eu estou te esperando aqui, na TV Bande Nordeste. Estou te esperando, hein? Estou te esperando, hein?